Música A ministra Ana de Holanda esteve em São Paulo no dia 9 de maio para apresentar aos deputados e a liderança do PT os programas e metas do Ministério da Cultura. Estamos lá há quatro meses, foram quatro meses muito intensos, primeiro de estudar a situação do Ministério, o que tinha, como estava, quais eram os programas, qual era a situação, desde a situação financeira, essa coisa administrativa que, um pouco, obrigatoriamente, a gente teve a pé da casa antes de começar a anunciar qualquer coisa. Nesses primeiros meses a gente começou a fazer o curso completo de cara, a gente percebeu necessidade de ajuste no Ministério. Há duas secretarias que trabalhavam muito voltadas para o cidadão, para os movimentos culturais, para a cidadania, e a secretaria de políticas culturais e a secretaria da diversidade cultural. Nós juntamos numa só secretaria, criamos uma secretaria também da economia criativa, que é uma secretaria que eu acho que tem uma função estratégica nesse momento, que vai trabalhar com todas as áreas da cultura, não só a área da indústria mesmo, que é cultural, que é muito forte, e também das áreas onde existem os agentes culturais, e tem que fazer esse trabalho real de mapeamento, de ver também as agências comentadoras, ver todos os gargalos, ver a distribuição, como que se processa tudo, para fazer um planejamento, para a gente poder, vamos dizer, pensar numa emancipação do mundo da cultura. Na avaliação do presidente da Funarte, Antônio Grassi, a cultura avançou muito já na gestão do presidente Lula, e hoje caminha a passos largos com a presidenta Dilma. No cenário do Ministério da Cultura, nós herdamos um ministério cujo lema era Cultura é um bom negócio, que enxergava a cultura como um balcão de atendimento aos artistas e produtores culturais. Hoje é evidente o grande avanço que o Ministério da Cultura conseguiu da gestão do presidente Lula, nas gestões do ministro Gilberto Gil e Gilberto Ferreira, que é evidente os avanços, o saldo qualitativo que o Ministério conseguiu. Nós temos muitos avanços no sentido da inclusão social que são importantes, são conquistas muito importantes para o Ministério da Cultura e para o Brasil, para o país, por conquistas do presidente Lula, mas também o nosso papel, de que maneira a produção artística e a excelência do trabalho artístico, são áreas que a FUNARTE atua, podem estar conectados a esses projetos e programas de inclusão social. Grassi também destaca os desafios futuros. É evidente que nós temos uma precariedade enorme nessa musculatura que o Ministério precisa alcançar, e as suas vinculadas, incluindo a FUNARTE, principalmente nas ações que a FUNARTE também é responsável dentro do Ministério da Cultura, essa capitalidade para atender um país continental como o Brasil. Todas essas áreas que dialogam com a FUNARTE e que fazem parte da sua área de atuação, a FUNARTE tem representação no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais, com uma precariedade enorme, e em Brasília, para atender um país continental como o nosso. A forma que nós temos para ampliar e atuar nessa capitalidade, obviamente conjuga o esforço dos nossos projetos, dos nossos editais, das nossas ações, mas carece de uma atuação física importante em várias áreas do país. Nós resolvemos organizar esse diálogo aqui, com a ajuda do deputado Vicente Plange, do primeiro, uma demonstração a você do nosso carinho e da nossa confiança no seu trabalho, acima de qualquer outra coisa. Mas é esse o sinal que nós queremos deixar aqui hoje muito claro. Conhecemos a sua história, uma história que se confunde com a construção da esquerda brasileira, a ministra que teve laços com o movimento sindical, com a organização dos trabalhadores, que você é a ministra que representa as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores. Então o que nós queremos aqui, ministra, é não discutir os problemas, que a gente sabe de onde vem e por que que vem, a gente sabe que coordena uma pasta dessa natureza, qualquer que seja ela, um governo de esquerda, está sujeito a tomar essas gorduras, e a gente tem que estar preparado para isso espiritualmente, evidentemente. E aqui a senhora vai contar com apoio restrito, como já disse o nosso presidente Adinho, e que se a senhora pudesse concluir, aonde nós devemos ajudar e podemos ajudá-lo, a você e a tua equipe, que nós sabemos as dificuldades que o governo carrega da questão ambiental e que está se adequando, acho que já começou a resolver não só no Ministério da Cultura, mas também em outros ministérios. Mas devemos também falar no ouvido do governo que tem que dar tratamento diferente, que tem que dar celeridade num processo desse, porque não dá para tratar. Quando eu fui fundadora do PT, em 1980, eu tive a honra de conhecer um senhor chamado Sérgio Buarque Liorano, por acaso, seu pai. Já não precisa ser do PT para ter esse DNA de absoluta rebeldia e de não conformação com a sociedade. acho que é até vivo, você pode até discordar de mim, estratégico que ela não seja, para que ela possa entrar em qualquer lugar sem nenhum tipo de relação formal com a burocracia interna do PT. É mesmo. Eu me sinto muito... Eu me sinto... Desculpa. Eu me sinto muito, não só como filha de fundador, mas muito reforçada, quando eu vejo que eu tenho companheiros. e os companheiros todos estão comigo no Ministério da Cultura. O que nós queremos aqui, junto com a ministra, é perguntar para ela o que é que cada militante deve fazer para que a gente possa construir políticas culturais cada vez mais ousadas e pujantes pelo Brasil afora. Como nós podemos deixar um legado de políticas culturais de Estado e não apenas de governo. Como nós podemos convencer o governo, a sociedade e o Congresso Nacional para que tenha cada vez mais orçamento no Ministério e também ajudá-la nesse diálogo com a sociedade civil, com os produtores culturais. Não é a ministra Ana de Holanda que é atacada, é o nosso pensamento que é atacado. É a primeira vez que o PT tem uma hegemonia muito forte no Ministério da Cultura. E também a direita, os conservadores, perceberam que existe a possibilidade real hoje da cultura de fato se transformar num projeto de estratégia de governo, estratégia de nação. A gente construiu-se ao longo dos oito anos do Lula e fomos coroados agora com pessoas que são organicamente ligadas a um processo de cultura, a um projeto de cultura muito mais avançado à esquerda. De fato, tem a emancipação social e cultural como prioridade. A conversa sempre vai influenciar, porque sempre você amplia uma visão na hora que você vê um quadro, como eu vi, com tantos municípios presentes, com suas situações, com seus problemas, com as suas dificuldades. E a gente vê, grande parte, inclusive envolve diálogo com o nosso Ministério. E aqui a gente tem um diálogo muito bom. O Tadeu entrou agora, o Tadeu de Pietro. Ele é o meu representante. A gente, toda hora, está tentando resolver o problema. A estrutura é pequena, a estrutura das regionais. Por enquanto, esse ano ainda está pequena, mas vamos ampliar porque a demanda é enorme. São Paulo tem muito município. Eu acho isso, por exemplo, mas todas as questões que foram apresentadas foram muito importantes, estão anotadas, porque algumas realmente me alertaram para questões que nem eu estava sabendo. Então, é importante para a gente aprimorar a nossa política. O grande desafio hoje do Ministério é exatamente implementar o seu novo impulso, a sua nova característica de fazer a gestão da cultura. Seja com relação aos pontos de cultura, seja com relação ao patrimônio cultural, seja ele material, seja ele material. Também com relação às implementações das novas políticas que estão surgindo. Com relação à cultura da economia criativa, com relação também aos processos de preservação daquilo que se chama a nossa cultura, da nossa linguagem, os registros disso, a perenização disso tudo, a implementação do Plano Nacional da Cultura, a implementação do Sistema Nacional da Cultura. Eu acho que esse é o grande desafio, nesse momento, do Ministério da Cultura. consolidar as suas políticas através de uma ação e da participação dos seus vários agentes que são os cidadãos brasileiros que vão usar a arte, vão usar a cultura como o seu processo de inclusão social e inclusão cidadã. E aí E aí E aí